Fala aí, gente, sou eu, Miguel, tô trazendo mais um vídeo pra vocês De feed facite Eu já tinha gravado um vídeo sobre dele Eu não sei se vocês viram, mas espero Gente, eu vou dar um corte, quando chegar na partida Gente, eu vou dar uma dica Ei, a menina é minha, gente, sempre se escondem aqui, ó Se escondem aqui, essa não vai dar pra ele nos ver Isso vai funcionar Acho que o moço não tá aqui Gente, eu não entendo, as pessoas são muito apelando comigo, eu acabo de amarrar Ela não sabe jogar direito Eu tô querendo te ar, mas não consegue Não, não... Eu vou passar por lá, eu vou salvar a pessoa, salva, 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 salvei! Vai, me ajuda, cara, me ajuda, me ajuda, será que não vai me ajudar, eu vou salvar, então agora eu vou ter que esperar, cara, me ajuda, vou ter que escrever aqui, não, 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 agora eu morro mesmo, agora eu morro, agora eu vou salvar, vamos lá, fecha a porta, vou lá, correndo, igual de um flecho, correndo, acho que é aqui, gente, vamos ver se é aqui, não, não é aqui, eita, ai, ok, boy, vamos, tá no outro, ô, Ká, sabe o que toma passagem aqui, toma passagem, corre, vou me esconder aqui, ó, menino, sabe quem vai passar essa aqui, ó, menino, me pegou, ó, menino, me pegou, help, help, alguém me ajuda, ô, gente, e, e deixa o like, se inscreve no meu canal, Oxe, o cara não vai me salvar, não? Ah, o menino pegou ele Achei que ele tava esperando eu morrer Isso, vem cá Thank you Fecha a porta na cara dele Eu sou... Não vou falar Vamos ver se eu acho a pessoa Meu, ninguém fez nenhum computador até agora Eu vou ser o único que vou fazer Mas você tá perdendo tempo, não vou salvar ninguém Vamos ver se eu acho um computador livre Meu, aqui não tem nenhum No começo eu tinha conseguido, não é, gente? Ah... Yes Vamos fazer o computador Eu saí do jogo, gente Gente, eu vou dar um corte Gente, eu vou pra outro mapa Eu vou dar um corte, ouviu? Gente, eu tô em outro mapa Ah, eu dei um corte porque aqui no mapa lá Tava muito largado Tava largando meu telefone Eu entrei nesse Eu acho que vocês já devem conhecer Gente, vocês duvidam que eu vou cair De lá Lá vou eu Eu vou morrer Ah, não, balão Me espere É o balão Me espere Meu, tamanho do balão Não Oxe Vocês viram, gente? Estava voando Vocês viram? Tá, vamos pro Vamos pra essa mina É bem legal Como eu só tenho amigo português no Roblox Prefiro português que inglês Porque Eu acho que vocês conhecem o Pikachu de Pokémon Mano Pô, bimbo que eu só tô levando bomba Os bichos tão Eles tão Eu tô sofrendo aqui com essas bomba Eles não podem me atacar Isso é tempo Oxe Ah, achei que a pessoa não tava com boca Hum Eu vou pra piscina Ai Não posso nem sair mais Da menina Olé Ah, não Socorro Ai, bate a cara Oxe Bate a cara Quase, quase, quase Au Vocês viram, gente? Eu dei um Que mesmo? Ah, eu dei estelinha Isso Balão, balão, balão Balão, balão Me esperem Ih, gente Isso vai bugar Isso vai bugar, hein? Isso Eu aposto que isso vai bugar muito Oxe, eu quero ter um óculos desse Eu vou ser amigo dele Vamos ver se eu acho Qual que é o nome dele? Achei Eita, gente Olha onde eu já tô Passou cinco segundos Já tô nesse tamanho Gente, o balão sempre buga Olha, se eu dar um pulo Eu tô caindo Caiu Que doido Ô cara, deixa eu ir Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Foi mais Ah, sou mais rápido Aí, ok, boy Gente, eu sempre vou longe O que eu sou Então, beleza Não vai bem Ô Bel, deixa eu ir Tá bem Vamos lá Não Eu não quero ir desse jeito Na verdade Eu fui bem longe Eita Olha lá, gente Pessoa voando Igualzinho Finalmente Ele aprendeu Vamos ver se eu fui Hoje Gente, olha pra você Ver quais Que eu chego no final Quais Ai, eu topechei Vou voltar Vamos lá Vamos, vamos, vamos Lá